Bom, pra gente começar, Dani, a nossa conversa, né, queria entender como que você avalia justamente esse encontro de Xi Jinping com Putin. Poderíamos estar próximo de ter um acordo de paz com a China intermediando? Olha, Paula, é bem interessante porque na maioria dos casos estão focando muito no acordo de paz. Porque, é claro, né, na verdade, todos nós queremos que afinal saia um acordo de paz e que o mundo volte. Claro, não vai voltar a ser as mil maravilhas, mas, no entanto, nós não vamos, não teríamos mais um ponto de conflito que poderia causar, não é, um abalo sistêmico nas relações internacionais e piorar ainda mais as projeções econômicas no mundo inteiro, não é? Mas, qual é a questão aí, não é? Quando a gente fala do acordo de paz, pra China, pros chineses, tá, eu diria, assim, que ele não tem tanta prioridade assim, apesar de se estar colocando como a grande pauta, né? Digamos assim, que o Xi Jinping, ele está levando como um pano de fundo o acordo de paz, mas ele mesmo sabe que tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles não querem, no momento, negociar um acordo de paz, porque ambos acreditam que vão conseguir vencer a guerra no campo de batalha, né? Então, ainda existe uma resistência, não é, de ambas as partes, pra conseguir fazer com que se inicie um processo de negociação. E tem outro ponto também que a gente pode considerar, até mesmo sob a ótica chinesa, não é? Porque quando a gente analisa um pouco mais, pra você ter uma noção, não é, o Xi Jinping, aliás, o Xi Jinping, não, o primeiro-ministro dele, não é, recentemente, aliás, falou o seguinte, Bom, os Estados Unidos não querem que nós enviemos armas para a Rússia, mas eles enviam armas para Taiwan, não é? Então, qual é a lógica disso tudo, não é? Claro, a China, não é, o Xi Jinping, diz o seguinte, nós não queremos enviar armas para a Rússia, no entanto, isso está no pano de fundo também, Isso pode ser realizado até mesmo de uma forma que não se rastreie essa possibilidade de envio de armas para a Rússia. Isso já aconteceu em outros momentos, até na Guerra do Afeganistão, tá? Que a China enviou, ilegalmente, tá? Armas para a Guerra do Afeganistão, pra armar os insurgentes ali naquele país que estavam com apoio da CIA, tá? Então, isso já aconteceu em outros momentos da história, não é? E tem um outro ponto que a gente pode abordar também. Para a China, não é? Seria bom ou ruim que o Putin finalmente perdesse essa guerra, não é? Se o Putin perde ou se ele fica numa situação tão frágil a ponto dele ter que sair do governo, quem poderá entrar e substituí-lo? O grande medo da China também é o seguinte, de ser substituído o Putin por alguém, não é? Que pode ser pró-Ocidente e a partir daí vá atuar de uma forma para tentar conter o poderio chinês, não é? Então, são pontos relevantes aí. Afinal, né? Voltando à sua pergunta, quais são os principais pontos de negociação? O que se tem ali, na verdade, vai ser um fortalecimento estratégico das relações entre esses países. Primeiro porque, como eu já disse, a China não pode deixar que a Rússia se enfraqueça, não é? E outro ponto que é interessante também, que essa questão da Rússia acaba sendo um ponto de, como é que eu poderia dizer, que atrai ou que deixa o Ocidente ocupado ao invés de estar se ocupando com um conflito, por exemplo, com Taiwan, não é? Então, é algo assim, desvia a atenção do Ocidente. Então, a China tem tentado trabalhar com muito cuidado, porque são muitos interesses, muitas questões que estão em jogo, não é? E até mesmo essa parceria com a Rússia, ela é historicamente importante para a própria China. Tanto que o primeiro mandato do Xi Jinping, a primeira reunião que ele fez e a primeira viagem, foi até a China. E o que ele disse lá na época? Nós somos personagens semelhantes e nós precisamos fortalecer a nossa parceria, meio que tentando dizer, o Ocidente está tentando sempre nos aclarar, nós temos que nos unir.